A CIDADE NO BRASIL 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 Salve, Bruno Martins. Uai. Meu amigo, o time da UES aí, erro aí. Salve, vai, mano. Vai assim mesmo. O time da UES. Cadê? Vai, vem, ótimo. Olha o Raja, não dropou a MR. Vai, é boa lá. E o time, bora ver o time da EMS aí. Olha, Bia, um, mano. Lux, nossa, nossa. Vamos, Tiro. Opa, aí o Nick finalizou. Sim, o Dries e... Vitória para o time da EMS, mano. Vai, é boa lá pro pai, vem novinha, vai. Vai, desce. Galera, foi um erro aí no corretor, mano. É MIS versus a UES aí. Não se preocupe aqui, já, já vou arrumar isso aí. Não, não fiquem preocupados com nada. Nossa, que bala do Kraken em cima do Mato. Ai, caralho, meu ouvido. Olha isso aí, mano. O time da UES ali fazendo o triplo. Opa, o time da UES estava espertado e fazendo agora quatro aqui. Segunda aqui do Dries. Ih, meu amigo, já foi duas aqui pro Dries já. Só.